Música Puxeta Música Que é que eu vejo? Puxo cego a noite No caminho do sol Música Óde e cheio Foi aquela que eu vós Foi a minha canção Música Então toda a gente comigo, vai lá em cima! Ê, estas palmas aí, vai! Ê, porque as pães voaram! Canta-te comigo assim, a festa vai começar! Lá em cima, vai todos comigo! Ê, estas palmas aí, vai! Ê, porque as pães voaram! Canta-te comigo assim, a festa vai começar! E ao som da música, a festa vai começar! Canta-te comigo! 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 É só você, cara. É só você estar. É só você estar. É só você estar. Convive-se a festa vai começar Ê... Espalda-se aí, vai! Ê... Pois as pernas como a... Convive-se a festa vai começar Vocês comem! Quem vê comida sim A festa vai começar Vocês ganham! Todos juntos, vai! Quem vê comida sim A festa vai começar